Você via caminho do topo, o topo do bloco que quero alcançar Sensação boa que eu tenha o ego despertar Me desconstruo e reconstruo pra poder ganhar Eu não me importo quanto tenha que teforar Uso sua habilidade para evoluir Tudo isso para ser número um do Japão Mas já que eu sinto é moção ver você cair Não, 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 não Pro do Lex Clayton, tá? Vamos lá, 3, 2, 1 Que isso, cara? Com drogas na mão? Dibs Dibs Eu só lutaria com gente tipo o Jonin ou o Zé Pro resto eu arregava Gente, o Zé é tão... O Jonin é magrinho, mas deve bater, mano Não? Boa, a posição do WB dá que vira, hein? Queria eu ter essa grana WB custa custa... WB é muito bom, mas custa caro Lembranças tão em mim Afasta o mal A prisão que eu vivi Chega ao final Ah, entendi Tentarão, mas não vão me segurar A corrente... Engraçado que fala o tentarão Aí parece que é tentarão no futuro, né? Tentarão no futuro Mas tentaram... Entendeu? Tentaram, mas não vão me segurar A corrente se quebrou E eu não vou parar de lotar Ah, entendi Na hora que ele bater muito Já vai estar numa porrada espancada franca, né? Entendi que você quer dizer Eu preciso revidar Da surpresa Sinto seu dedor aqui Boa Outro que... Outro que... Outro que tá sabendo se interar nos bagulho, hein? Outro que tá sabendo se interar nos bagulho Porque, tipo assim O cara tá vindo Tá entendendo que agora A cena é mais rock, né? Então ele já tá entrando E ele tem um drive na voz Muito bom É esperto Porque sabe o poder Que eu vou... O gojo é lindo mesmo O que é que faz? Eu fui liberto Em nome de Jesus Em nome de Jesus Sacada Eu fui liberto Em nome de Jesus Em nome de Jesus Isso é um louvor Essa música Você se lembra de novo Daltônico? Que eu vou vencer no seu jogo O jogo? Só mais um pouco Você perde os cinco dias Melhor ajustar de novo Só pra comemorar direito Só falta de sorte Vai ser o segundo aniversário Da sua morte O rei Das maldições Mudou de corpo Mas pra mim Não mudou nada Eu sei Eu vou libertá-lo E no fim disso tudo Verá sua falha Você disse que me mataria Mas é melhor ficar atento Muitas com a força total E a jeba de um jumento Eu fui liberto Remédia foi Retorno dos olhos azuis Retorno dos olhos azuis Eu fui liberto Remédia foi Retorno dos olhos azuis Retorno dos olhos azuis E oi 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 Caralho Vai tomar no cu Que foda Porra Que foda Aqui é o palio Meu dragão branco de olhos azuis Cacetada, meu padrinho Esse é o membro? Pô, galera, podia ser membro aqui também, hein, porra Bravo, muito bom Entendi Ah, peraí, não é possível Ah Ah, agora eu entendi Não Não vou escutar Não manda em mim Ah, agora eu entendi Agora eu entendi tudo Dibs, você lembra que falei que Sukuna tinha ganhado uma crush maldição? Ah, lembro, cara O que aconteceu? Eles casaram? Coisa linda Tchau Tchau